Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista da Gazeta do Povo. O vídeo de hoje é para você que adora política, gosta de se manifestar nas redes sociais, nas ruas, de demonstrar a sua indignação quando não concorda com o que os políticos estão fazendo, mas que sempre fica na dúvida. Será que eles estão me ouvindo? A gritaria nas redes sociais e mesmo nas ruas a gente sabe que dá resultado. Basta lembrar daquelas primeiras manifestações em junho de 2013. Todo mundo dizia que não iam dar em nada porque a gritaria era imensa, cada um reclamava de uma coisa diferente, não direcionava, não focava as pautas de reclamação em um deputado especificamente ou na Câmara dos Deputados ou no Senado. Enfim, lembram disso? Pois aquelas manifestações de 2013 produziram resultados importantes. Eu vou lembrar de dois. Primeiro, as dez medidas contra a corrupção, que podem ter sido desfiguradas na Câmara, mas abriram os olhos da sociedade para que em 2020 houvesse apoio popular para o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e ele fosse aprovado. E o principal resultado daquelas primeiras manifestações de 2013 foi a Lei das Organizações Criminosas, conhecida por Lei da Delação Premiada. Ela foi assinada no comecinho de agosto de 2013, menos de dois meses depois das manifestações pela então presidente Dilma Rousseff. Em 2014, começou a Lava Jato e todos nós sabemos o quanto a Lei da Delação Premiada foi importante para as investigações. Mas o que mais é possível fazer? De que forma cada um de nós pode atuar efetivamente como fiscal de um político, acompanhar o que eles fazem, descobrir o que está errado, botar a boca no trombone e cobrar diretamente dos deputados? Prepare-se para uma aulinha, porque nós vamos navegar pelo site da Câmara Federal. Se você der uma busca por Câmara dos Deputados, vai cair nessa página aqui. É a primeira que aparece na lista dos buscadores. Tem muita coisa legal, mas hoje vamos focar nos deputados. Coloque o mouse sobre a faixa verde escura no topo da página e clique na palavra Deputados. Vai aparecer uma listinha com três itens. Clique no primeiro, Quem são? Aqui a gente começa a ter acesso à legislatura atual, aos deputados em exercício e tem várias informações que qualquer um pode acessar, mas de novo, vamos atrás de um deputado. Dá para escrever o nome do deputado que você quer pesquisar na barra de busca ou procurar na lista em ordem alfabética que aparece quando a gente clica na flechinha do lado da barra de busca. Para ficar mais fácil, vou escrever o nome do presidente da Câmara. Dá um Enter e está lá. Foto, partido, estado, os dados para contato. A gente pode mandar e-mail, ligar para o gabinete. Normalmente quem responde é um assessor. E aí, rolando a página, é possível saber sobre a atuação dele em plenário, em comissões, presenças e ausências, os cargos e, no final, os gastos e recursos. Dá para saber o percentual gasto até agora, a média de gastos mensais de cota parlamentar, verba de gabinete. Clicando ali em detalhamento ou veja mais, tem informação até das pessoas contratadas nos gabinetes, os salários, tudo isso. Mas olha essa informação aqui no fim da página. Pessoal de gabinete, salário bruto mensal, imóvel funcional, o Rodrigo Maia faz uso desde 5 de agosto de 2016. Ele não recebe auxílio moradia, possui passaporte diplomático. Então tem bastante informação para a gente ficar de olho e monitorar o deputado. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like, comente e compartilhe. Compartilhe agora com seus grupos de amigos, de parentes, para que mais gente atue como fiscal dos deputados. Ah, e quando estiver à toa, sem ter o que fazer, dedique alguns minutos a estudar o site da Câmara Federal, porque tem muito mais coisa para descobrir lá. Até o próximo vídeo.